Eu vou estrear uma modalidade nova aqui, é um quadro novo, não tem justificativa de voto. É o na bucha, francês, tem que ser na bucha. De 0 a 10, francês, quanto que a nossa Câmara de Vereadores trabalha com fiscalização? 0 a 10? É, 1. Emerson Celestino, na bucha. A Mirim ou a... Não, eu tô falando sério. É, eu vou concordar com o francês, 2. Então você não concordou, ele falou 1. É, vai, vai, eu... Eu fico na média 1,5 então. Quanto? Vai ficar 1,5, que é a média. Até abaixo de 0? É, teu voto, voto é teu. Olha, eu vou falar uma coisa pra você então, Paulo. Então é menos 10, porque é a pior gestão da história da Câmara Municipal de Maringá. É uma vergonha essa legislatura. Será que a população de Maringá concorda? Eu tô com vontade de abrir o microfone, cara. Eu abri o telefone. Eu vou abrir o telefone. Também. 2101-0008. O que você acha? Os vereadores de Maringá, eles têm fiscalizado? É na bucha, hein? Então você liga, a gente fala rapidamente. Ó, Joaquim, o Zuna já colocou o voto dele. Não, é 2101-0008. Você quer participar com a gente ao vivo? Liga aqui, o Carioca vai te atender. Nós vamos colocar no ar. Professor Itamar, o que o senhor acha? No geral, vereadores têm trabalhado que precisa de 0 a 10. Olha, até dia 3 de dezembro eu estava aí, né? Depois eu transferi pra cá. Mas eu não vi nenhum ato de fiscalização por parte dos vereadores. Então, eu posso estar desinformado, mas eu não vi nenhum ato de fiscalização. Portanto, não tem nem nota a atribuir. É aquele NC que o professor colocava no livro, chamada Não Compareceu. Céu, seis horas e trinta e nove minutos. Repita. Seis e trinta e nove, nós vamos para os outros assuntos. Se você quiser participar com a gente, 2101-0008 é a vez do ouvinte aqui. Olha lá, Carioca, já vamos botar no ar alguém pra conversar a esse respeito. E a gente já, pra não falar que ficou na voz da gente. A população tem direito de se manifestar, pô. Eu tô preocupado, ficando preocupado. Vamos lá. Já tá no ponto, Carioca? Muito boa noite, com quem eu falo? Ricardo. Ricardo, boa noite. Você mora em Maringá mesmo? Moro em Maringá. Com o que, Ricardo? Oi? Você trabalha com o que? Eu trabalho com TI. Ricardo, de zero a dez. E nós estamos inaugurando um quadro aqui, Ricardo. É o Nabucha. De zero a dez. Quanto que os vereadores de Maringá estão fiscalizando a cidade? Zero. Zero. Vou deixar você justificar rapidamente, vai. O pessoal fala que faz, mas não faz nada. Ninguém vê. Valeu, Ricardo. Valeu, Ricardo. Obrigado pela participação. Até mais. Vai lá. Tem já mais um, Carioca? Já vamos pôr aí. 21-01-0008. Você participa ao vivo com a gente aqui na Jovem Pan Maringá. A nossa pergunta hoje pra você que nos acompanha é o seguinte. Os vereadores de Maringá estão fiscalizando? Sim ou não? Alô, muito boa noite. Com quem eu falo? Carlos. Ô, Carlos. Você é de Maringá, Carlos? Sim, é 35 anos. Você trabalha com o quê? Motorista de aplicativo. Carlos, fala pra mim. Os vereadores de Maringá fiscalizam ou não essa cidade? Nota menos dez. Igual o nosso amigo aí, comentarista. Ô, Carlos, você tem uma justificativa rápida? Simples. A composição atual só privilegia aqueles que eles querem. Eles não fazem aquilo que deveria ser feito, que é exatamente legislar e fiscalizar. Valeu, Carlos. Muito obrigado pela sua participação. Boa noite pra você. Obrigado. Um abraço. Você tem mais uma, Carioca? Vamos lá. 21-01-0008. A gente já aproveita o espaço e dá a voz pra quem é de Maringá falar, pra população falar. Se não, fica parecendo que a gente tá perseguindo os outros. Não estamos perseguindo ninguém. A gente tá só querendo saber o que acontece. É um bom termômetro pra quem é vereador aqui na cidade. 21-01-0008. Caiu a ligação. Tem mais alguém? Se tiver mais alguém, aproveita que nós já vamos mudar de assunto. Olha lá. Cinco, quatro, três, dois, um. Não tem mais ninguém, Carioquinha? 21-01-0008. É o telefone pra você falar ao vivo com a gente. Ah, lá. Já tem mais um sim. Que tocou em outro ramal, Carioca. Que a pessoa já não tem trânsito nesse horário, né? Tava ocupado. Ah, as pessoas estão no trânsito. Você tem isso mesmo, francês? Você já quer falar, Edvaldo, também? Não, não, não. Eu acho impressionante o cidadão, a manifestação do cidadão é ótima. Vamos lá, vamos lá. Vamos ouvir mais um, então. Alô, turismo de aplicativo. Muito boa noite. Com quem eu falo? Leandro, tudo bem? Leandro, boa noite pra você. Boa noite pra vocês também. Uma bancada maravilhosa, hein? Leandro, com o que você trabalha aqui em Maringá? Vendas de materiais elétricos. A pergunta é simples, Leandro. O que você acha dos vereadores aqui em Maringá? Eles fiscalizam a contenta ou não? Rapaz, tudo ruim de serviço. Não fiscaliza nada. Deixa, dá uma justificativa rápida. Rapaz, eu tava vendo hoje uma reportagem das creches aí. Duas creches mal acabadas, tudo parada e os caras querendo fazer prainha. Isso não existe. Valeu, Leandro. Muito obrigado pela participação. Valeu, tudo de bom. Isso aí, se tem mais um, Carioca. Se tiver mais um, a gente já espeta ali, porque eu quero trocar de assunto. Mas tem um monte de coisa pra falar de política aqui. Eu tô... O francês, eu tô fazendo o meu papel. Eu acho que as pessoas podem se manifestar. Afinal de contas... Alguém tem que dar voz a eles. Quem é que tá dando esse espaço, francês? Olha, e eles têm... O vereador não tá representando ele? Dois anos ainda pra edificar essas notas. Então, dá tempo. Vamos lá, então. Muito boa noite. Com quem eu falo? Boa noite. Meu nome é Paulo. Deixa eu parar o carro aqui, que eu tô no trânsito. Para o carro, tem que parar o carro, Paulo. Tem que parar o carro. Pode falar. Ô, Paulo, você trabalha com o quê? Cara, eu tenho um delivery de pizza. Qual que é a tua opinião sobre os vereadores de Maringá? Eles estão trabalhando a contento? Manda uma pizza pra nós primeiro. Calma, deixa eu trabalhar aqui, filho. Deixa eu falar com o Paulo, você tá muito atravessão. O Emerson Celestino, de vez em quando, ele é assim, Paulo. Ele não deixa a gente falar. O que você acha dos vereadores aqui em Maringá? Estão trabalhando a contento ou não, Paulo? Na minha opinião, não. Eu posso... Eu sou morador da Vila Morangueira, há 17 anos. A gente convive com os travestis aqui, até se alguém aí achar que é preconceito. Faz favor, vem morar aqui pra vocês verem a desgraça que é isso daqui. Eu já mandei mensagem pra cinco vereadores, né? De forma educada, vídeos, né? Porque todo dia a gente sai na rua, tem camisinha com bosta no portão da nossa casa. Desculpa falar, mas essa é a verdade. Então, eu já mandei mensagem, vídeo pra cinco vereadores. Eu nunca recebi resposta. Já falei diretamente com um vereador. Nunca recebi resposta. Se você conversar com qualquer morador da Vila Morangueira, eles vão falar a mesma coisa que eu tô falando. É um inferno isso daqui. Você chama a polícia, não vem. Aí, se você chamar a polícia, você tem que ir lá da parte. O cara vai sair primeiro que você. Ele vai saber quem é você. Vai vir estar com a pedra na tua casa. É isso aí. Paulo, muito obrigado pela sua participação. Manda a pílpia. Pode, irmão. O Paulo fez o seguinte. Ele já apontou a metralhadora dele pra todo mundo. São outros problemas. O vereador não resolve. Ele já tentou com outras instâncias. Também não resolve. Comprovado. Vamos seguir, Carioca? Vamos seguir. Vamos lá. Seis horas e quarenta e cinco minutos. Repita. Seis e quarenta e cinco. Agora nós vamos ter que trocar de assunto. Ó, acho que falamos com cinco ou seis ouvintes. Seis. Seis ouvintes. Infelizmente, a notícia para os vereadores não é boa. Unanimidade. Unanimidade. E há tempo, há tempo, vereadores. Até agora. Mas isso aqui é pra tentar melhorar a cidade. Não estamos criando juízo de valor mal a respeito de ninguém. Tá certo?